A CIDADE NO BRASIL 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 Oito abaixa. Cadê o telefone de batata dela? Quatro defende. Oito abaixa. Esqueceu o telefone de batata da mulher. Oito abaixa, dois pulos. Oito abaixa, dois pulos. Vai ser fácil, vai ser fácil. O Diego destruiu. Cala a boca. Isso aí. A Landa está preparando o telefone de batata para você ali. Vai perder, vai perder. Vai perder, vai perder. Vai perder. Vai perder, vai perder. De batata? De batata. Pode ser de bosta também. É, eu não sei lá. Tem mais a ver com bosta que com batata. É a segunda opção. Isso aqui parece uma carajé, isso aí, parece. Ai, gordo. Vai, manda a brasa aí, mulher. Olha o jogo aí, ó. Ai, como é que é? Vai, vai, vai. Seis, Alê, vai. Vai, Alê. O dois salto e o quatro e o... Ai, meu Deus. Vai, mulher, vai. Vai, Alê. Isso, isso. Isso, pula. Isso. Alê, só dá porrada que está beleza. Pula. Isso, pula. É o seis da porrada, é o... Então, manda a brasa aí. Pula. É o seis para ele e o quatro para o Diego. É isso aí, Alê. É isso aí, Alê. É isso aí, Alê. É isso, Alê, aí. Ai, eu não enxergo aqui. Vai. É isso aí, Alê. É isso aí, Alê. É isso aí. Vai no bem. Está indo bem. Está indo bem. Para você zoar. Mas não está sendo zoada, né? Brincadeirinha. Ai, brincadeira. Como é que é o brincadeirão? É, já veio o brincadeirão. Brincadeirão. É. Pessoal. Ai, fala que está no chão, você entrando hoje. Olha, meu Deus do céu. Por que não há barra? Não acaba nunca esse negócio, meu Deus. Não, 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 não. Ganhou. 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 Valeu. Alê. Diego, Diego, como você pode perder uma mulher, cara? Como é que é isso aí? Eu nunca pude ver, eu só aprendo essas coisas com ele. Diego, como você pode perder uma mulher, cara? Eu não estou vendo aí, otário. Ô, já está aqui, já está aqui. Eu não estou vendo, meu otário. Diego, não tem nada a ver, Diego. Tem sim, cara. Você perdeu de um sênior, você... Cala a boca! Diego, é assim mesmo. Nós somos todos iguais. E eu não gosto que esse menino... Você não é superior, você quer mulher. Cala a boca, seu imbecil. Diego, não escuta o que ela está falando, meu Diego. Imita o velho aí, moleque. Fala. Aê, deu a camiseta. E sempre se esqueça, lugar de mulher no fog... Bate, 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 bate. Alô, fala, Diego, fala. Alô. Alô. O meu tio quer falar com você, pera aí. Seu tio? É. Fala, tio. Fala, meu. Tudo bem? Tudo, o que está falando? Estou aqui de Ribeirão Preto, o Álvaro. Ô, Álvaro, beleza, mano? Beleza. Como é que está as coisas? E quando a tua banda vai vir para cá? Pô, quando alguém levar nós para aí. Tá legal, vamos uma empresária aqui, um... Arruma um doido aí, quer perder dinheiro. E leva nós, cara. Vou dar um doido de usina aqui, está cheio, aqui cheio da grana. É, então, o que tiver mais grana, você cola aí, falou? Falou. Um abraço, um abraço, tchau. Alê, esse negócio é brincadeirinha. Você também sabe que eu sou politicamente correto, idiota. Eu sei disso. O Gordon não pensa assim. Ele não pensa assim, gente, é verdade. Lembrando que aqui no programa, artista ganha nada. Obrigada, obrigada. Olha, cabisetinha, faz algum recadinho, princesa? É... não, eu acho que... Ah, sim, sim. Já 14, vai ter um show em Niterói, muito legal, que o Rafael do Planet está organizando. E vão tocar algumas bandas boas, tipo o Garage Fuzz, que é a banda do meu namorado. O Again, que é uma banda muito boa de hardcore, banda do Carlinhos e do André. E o Dash, do Rio, que voltou agora, que é a primeira banda do Fur... Primeira não, uma das bandas do Furigão. É legal essa banda Dash aí, cara. Muito legal. A Mila tá muito bem com a Mila cantando ainda. É, com a Simone ainda, o Cadu, todo mundo. E o Cigarretes, que acabou de lançar um álbum. Cigarretes, cara? Pelo selo Midsummer Madness, do Rodrigo Malariu. E vai ser uma festa muito legal. Por que essa cena atual, todo mundo pensa que tá nos Estados Unidos? Ah, eu não acho que todo mundo pensa que tá nos Estados Unidos. É só tudo em inglês, cara. E pra quem não fala inglês, como é que fica? Ué, mas e daí, gordo? Você não pode cantar pro mundo? Não, não é aprende. Eu acho que as pessoas têm o direito de cantar na língua que quiserem. Se elas querem cantar pro mundo inteiro, elas têm que cantar em inglês. Você sabe disso mais do que ninguém. Ah, mas porra, né? Mas, poxa, não tem o que você discutir. Já venceu, né? Vamos ganhar todo mundo em inglês. Pronto, é isso aí mesmo. Obrigada. Falou, Felizinha da Cruz, valeu a sua presença. O que a gente vê no nosso comprimento? Não gringue mais. É isso aí. Valeu, eu só tenho só. É isso aí, eu só falei pra você. Sabar o gargante pra lavar sua boca suja. E é o melhor. O que você tá fazendo aí, Tocicolo? Não é o aladar de Zelda, não? É, meu? É, viado. Você prefere ela, né? Não, mas é hora dela, meu chapa. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Giseldinha. Aí não é hora do e-mail ainda não, viu? Vou ler umas cartinhas aqui. Eu tenho uma aqui que tá me intrigando, meu, Zelda. Vamos ver aqui. Tá rolando, hein? Olha, olha que som bom, cara. Boa. 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 É o Slayer, cara, de coletão de radical, hein, cara. É muito bom, cara. Isso aqui é maravilhoso, cara. Isso aqui é fodido, cara. De boca cheia, cara. Olha, Slayer é o que chegou a ser a melhor banda de porrada do mundo daqui, ó. Slayer. Amor. Que demais. Você não gosta de Slayer, né? Vamos ver aqui. Amor. Promoção Raimundos, cara. Já acabou isso aqui, viu? Amor. Vamos ver o que eu tenho aqui. Chegou atrasado, viu, cara? Já era. E mesmo que tava na hora, isso aqui é horrível. Nunca seria escolhido. Aqui você tá desenhando o garoto. Amor. O cara mandou um fãzinho que arrebentaram o mundo. Olha aqui, cara. O cara que anda aqui, que... Que coincidência. O cara mandou uma fotinha de eu, eu e a Lê na carroça. Olha aqui, ó. Aproxima-se. Aproxima, ó. Tem uma carroça que tá eu e a Lê na carroça. Nossa, que coisa antiga, meu. Eu também, que tão antiga. Desculpa aí, cara, mas já era, viu? Quem mandou isso aqui? Vamos ver. Edivaldo Duarte. Que que é, Cacá? Fala, fala. Tira o carimbo, que dia 5 tá aqui. 31, valeu. Tá valendo. Tá valendo, hein? Tá valendo. Dia 31, tá valendo. Então tá aqui. Ó, tem aqui, ó. Ser Independente, Choice Records. Tá lançando um CD coletânea. Com Make Your Choice com as bandas. Supermarket, Reitin, Holiday Tree, Bud Spencer, Fatus Magic Ballon, Marsh Wallow, Tormentos dos Vizinhos, Negativo e Control, Blue Flame, Banzo, Speedy Gonzales e outras. Falou? Tá aqui, tá no recado. Gostaria, Felipe. Tem um fãzinho que chama Noise Fish, também, que tá aqui na minha mão. Fãzinho Noise Fish. E mais outras coisas que mais tem. Tem Slayer. Tem a fitinha aqui do Enzime Rutler, lá de Glumenau, lá. Fitinha dos moleques. Vou vir em casa. Tem mais uma catinha aqui que deve ser uma. Não quero ver catinha, não. Vamos ver agora, ô. Grimbo! Com Giselda, Giselda. Coisa linda. Que coisinha maravilhosa. Vamos ver aqui. Eles estão mandando ainda sobre a Gordolândia. Eu não sou sério na Gordolândia. Eu vou ficar milionário. Assim. Vou fazer a Gordolândia. Descarregador de Anzol. Descarregador de Anzol. Mão de Anzol, assim. Escarregado Anzol. Fala aí, Gordo Capitalista, beleza? Eu acho que você deveria ter duas horas no programa. Tudo bem. A respeito da Gordolândia, ela seria assim. Gordos Burgers. Os melhores comidas do mundo, onde seria carne bovina. Coloque a Ana aí no seu lugar. Pelo menos mostre ela. Eu também sou do movimento Queremos Três Helicópteros. Com duas Anas e o palo piscopal. Piscando a piscóia. Vendo piscado a pisca-pisca. A leque de um carro. Meu chapa. Doideira. Violets. Pacification. Violets. Pacification. Isso é cobre do terrível. Violets. Pacification. Aqui está de baixo já. Aqui, ó. O e-mail. O e-mail. O e-mail. Uhul. Aqui, ó. Viva a Gordolândia. Para falar que eu não estou. Para falar que eu não estou. E aí, Jogoro? Beleza? Estou enviando algumas sugestões para a Gordolândia. São elas. Um peep show exclusivo com a Ana. Uma casa do horrores com o Green Day, Mosley Crew, Boyson e Titãs. Que horrível, hein, cara? Tipo assim, o Green Day é que é legalzinho. Agora, Mosley Crew, Boyson e Titãs lá, meu irmão, se quiser fora. Shows diários com duplas de funqueiros, Gargantinho e Torce Xeixa. Espaço para protestos sem banda. Já se for Max Cavaleira. Os sem bandas. E é claro como não poderia deixar de faltar um esmagador de cérebros com chupador de sangue embutido para usar nos punheteiros do Hanson. Esses molequinhos chatos de Hanson, irmão. Olha aqui, Vinhó, esse Hans é rançoso, né? É bem Giselda, não é Giselda? Tô ligado que cê gosta daqueles molequinhos bicha. Valeu, João Mundo. Vem baguas, Holândia. E é isso aí. Vamos ver mais um e-mail aqui. Porra, meu, esse já é meu décimo e-mail. E a porra da Ana ainda não colocou meu e-mail na tua mesa. Vê se passe os clipes do Planet Ramp aí. Eu acho que os caras que mandam o e-mail só para te xingar são tudo uns errados. E não tem nada para fazer. Manda um alô para a galera do Colégio Coração de Jesus, aqui na Floripa. Um abraço aí, Floripa. Pessoal do Coração de Jesus. Manda beijinho, Gisão, vai. É um pau no cu da raça do Colégio Catarinense. Não, nem conheço, nem sei nem quem é, cara. Aqui na Floripa. Um beijo para a Sabrina, outro para a Ana. Fazer o chequeador. Beijo para a Sabrina e a Ana comigo mesmo. Na Ana, eu estou todo dia, né, Ana? Todo dia, quando eu chego, falo, oi, Ana. E aí, tchau, outro. Dois por dia. Vocês nem conhecem ela. E aí, gordo, beleza? Eu vou dizer que essa ideia de mostrar só as pernas e a mão da Ana é do caralho. Já que por causa disso, todos esses pivetes punheteiros não pedem nenhum programa. Esperando que a Ana apareça o dia inteiro. Quero também pedir qualquer clipe do Rage Aqueles, mas eu já passei um, cara. Se tiver outro, eu vou ver se passo. Porque é bem difícil queber um clipe deles na MTV. Principalmente nesses programas que preferem mostrar o calchecha e o bundinha. Só precisam cantar o tchururururu. Sabe? Tchururururu. Nossa, o cu, olha. Tô cansado, sabia? Vou ler o último aqui, ó. E aí, do Rio, aqui. Fala, o Alisson, o Caralessi, o Ribeiro e o Fernando FC Martins, da Curitiba. Gostaria que o KK colocasse a Ana sempre do seu lado. Gosto da sua banda, embora seja uma merda. Por isso é um tesão. Entendi, você gosta porque é uma merda, cara. É uma merda porque é legal. E se ela é legal porque é uma merda. Ah, foda-se. João Gordo mudando de assunto, acho que descobri que o pai do Fudêncio é o Faustão. Cara, o João Gordo te acha um cara muito legal porque você está sempre falando palavrões. E queria que você se esse e-mail. Obrigado! Beijos pra Ana, pois ela é um tesourão. Do Alisson Carlesi Ribeiro. Um abraço, cara. Valeu. Chega de e-mail por hoje, né, Gi? Manda beijinho pra todo mundo. E tchau. Tchau, minha filha. Tem jogo ainda, KK? Tem jogo ainda, KK? Oi, deixa, Gordinho. Sabãozinho e garganta pra você. Tchau. Tchau, 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 tchau. Eu botei essa ovelha. Que merda. Vamos ver aqui. Liga, se liga, se liga. Se liga, se liga, se liga. Molecadinha, se liga. Sim, abaixa. Tá ligado? Oi, abaixa. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado. Você é belou? Você é belou? Uh-huh! Uau-hu! Are you ready? Are you ready? Bato! Viu! Batulta! Bato! Tuto bem, tuto bem, tuto bem. Cordo! 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 C quê? Toda vez que eu escuto essa cornetinha aqui no começo do game, eu fico procurando o redim-dim! Cornetinha, é, porra o redim-dim! Redim-dim! Vai, Davi! Estoura o seu daio! É David, imbecil! É David, Davi, polícia! O daio, imbecil! Vai, ganha! Sabe? Olha a minha violinha, do Tati Brinquedos. Já tem o cheiro de cocô, isso é verdade. Essa viola é uma merda mesmo. É nada, igual a violinha que vai sear, cara. Tem cheiro de merda, tem som de merda. É uma merda. Mas foi a Ana que mandou pra mim, cara. E ela teve a boa vontade de mandar uma violinha que eu nunca vou quebrar jamais na minha vida porque é a violinha legal. E a violinha faz pra esprayinho. Eu não quero nem saber. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Vai lá e vai lá. O moleque do garganta, né, meu? Olha. Isso. Massacre horrível. Olha. David. Ah, David. Oh, David. Ovelhinha. Invita a ovelhinha pra nós. Bé. Moleque, você tomou um cacete, viu, meu? Ah, não tá catando o bagulho. Mas o outro joga muito, cara. Ahn? O outro joga bem pra caramba. Joga, mas o voto não tá funcionando aqui. Mas tudo bem, tudo bem. Pode simô. Vai cair camisetinha. O outro joga bem pra caramba, mas a desculpa é igual. Ahn? É, sempre assim a desculpinha. Palmas não, palmas não. Vamos aqui, outro meio a mim aqui. Vamos ver. Palmas para ele, que ele merece. Yeah! Palmas para ele, que ele merece. Meus parabéns, meu chapa. Thank you. Thank you. Oh, uau. Joga bem, meu. Oh, yeah. Cê joga bem. Então, você sabe o que cê vai ganhar? A primeira. Sabe o que cê vai ganhar? Nada. Nada. Vamos ver o que foi o jogo. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Põe aí. 74 do meu, melhor da semana. A menos 22. O que é o melhor do NKK? Que? O melhor do dia? Uhum. O melhor do dia. Vamos ver aqui. Já tô até estancando aqui. Pra mostrar pro meu amiguinho simpático. Que ele ganhou outros ripotes. Vamos ver. E eu tenho certeza que foi ele. Foi ele. Não foi? Palmas. Palmas. Vem, Rodrigo. Ganhou o tris de garganta. Ganhou camisetinha. Falou? É tris da Reebok sabor garganta. Não é tris de garganta, não. E, quiçá, se você for melhor até o fim da semana, vai ganhar um computador. Um computador? Vamos ver. É ele. É o melhor do dia. Até o fim da semana. Se sexta-feira, Rodrigo, ninguém fizer 74 pontos ou 75, você ganha o computador. Falou? Mas eu ligo de novo. Vou te ligar aí, meu chapa. Tá. Falou? Eu ligo pra você. Palmas. 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 Eu ligo pra você. É isso aí. Aí acabou meu tempo. E amanhã eu volto mais um pouquinho pra vocês. E amanhã eu volto mais um pouquinho. E amanhã eu volto mais um pouquinho.